Para a gente resolver o problema do amorcedor do Nissan Versa e acabar com o barulho de expansão desse amortecedor, é muito simples, esfrega tudo o que está aqui dentro e joga no lixo e agora vai ser resolvido. Essa dica é para você que está com barulho no seu Nissan Versa, Nissan Mart, não faz ideia de como resolver, já vi na internet vários vídeos e ninguém resolve, né? Vamos lá, deixando bem claro que essa dúvida, seu problema pode estar nos amortecedores. Então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que a gente recupera esse processo, como é que a gente monta e recupera o amorcedor do zero, mesmo que ele esteja estourado, como esse aqui, vim dar uma olhadinha para vocês verem. Mesmo que ele esteja estourado, sem pressão, sobe devagarzinho e para, tá vendo? Vamos pegar esse amorcedorzinho, vamos produzir ele do zero e vocês vão ver o processo e o resultado. Sim, bora! Bom, mas antes, para mostrar para vocês como é que está esse amorcedor, como que a gente avalia se o amorcedor estiver bom ou ruim. Primeira coisa, gente, ele tem que estar subindo sozinho, tá? Nesse caso aqui ele não está. Segunda coisa, vamos gerar a haste com ela no topo para observar se a haste está empenada, não é o caso aqui, tá? Terceiro caso aqui, vamos observar a folga lateral, que esse é o problema do Samart, tá? Vamos empurrar a haste para frente e para trás e a mão aqui, ó, ela tem que estar presa. Se eu puxo a haste para trás, a mão tem que ir para frente. Se eu puxo a haste para frente, a mão tem que ir para trás. Então, ó, faz o movimento, a gente vai começar a perceber que existe uma folga nessa região aqui do amorcedor. E isso causa muito barulho, mesmo que não esteja vazando óleo, tá? Nesse caso aqui, está vazando óleo, mas não significa que porque está com folga lateral está vazando óleo. São defeitos separados. Um defeito de vazamento de óleo é no retentor, defeito de folga lateral é uma outra parte que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo ainda para vocês aprenderem. Não é só aprender a resolver o problema. Eu vou mostrar para vocês o que é o problema e eu mostro aqui nesse vídeo. Então, acompanha e segue a gente até o final desse vídeo que você vai aprender muito. Bom, seguinte, depois que a gente já jogou todas as peças internas do Nissan Versa no lixo, a gente vem para cá, pegamos de um ou outro amorcedor e vamos fazer a recuperação dele por completo. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês por que a gente faz esse processo de recuperação do amorcedor e por que a gente joga esse amorcedor fora e troca por esse, tá bom? Se vocês forem observar, não sei se vocês conseguirem ver a olho nu, essa haste é uma haste de 18mm, essa haste é uma haste de 20mm. Então, naturalmente, o caso, essa aqui tem mais força e resistência do que essa aqui que é menor, tá? Então, essa aguenta mais impacto do que essa. São a mesma medida de rosca, de parafuso, de altura, nada disso vai mudar, tá bom? Então, por isso que a gente pega toda essa parte aqui do Nissan Versa, que isso aqui é o amorcedor por dentro do Nissan Versa, eu resgatei do lixo para mostrar para vocês, tá? Mas olha a espessura dessa haste e olha a espessura dessa aqui para vocês verem, de fato, a diferença gritante que é de um para o outro, tá? Então, naturalmente, a gente já deixa esse amorcedor mais resistente a danos, a impactos do dia a dia. Agora aqui, estamos fazendo a montagem do pistão. Para quem não sabe, existe uma posição correta que esse pistão tem que funcionar exatamente para que haja a circulação do óleo por dentro desse pistão. Então, existe, inclusive, uma ordem a ser colocada em cada etapa para que o amorcedor funcione corretamente. Então, já testamos esse pistão, já vimos o funcionamento dele e agora estamos fazendo a limpeza interna, que tem que ter a limpeza certa, tá bom? A recuperação já foi feita, inclusive eu mostro isso no meu curso online para quem tiver interesse em aprender sobre isso, o link está na descrição do curso, tá bom? Na descrição desse vídeo. E agora vamos fazer o aperto dessa válvula para que não fique folgado, tá bom? O retentor já foi trocado, tá bom? A válvula já foi recuperada. Agora vamos entrar no processo de limpeza e acabamento desse amorcedor que vocês vão acompanhar tudo até o final. Vamos lá. Estamos aqui agora finalizando o processo. Fazer a montagem das válvulas, tá bom? Todas elas foram recuperadas já. Caso você tenha interesse de aprender a mexer e recuperar amorcedores, o link está aqui embaixo para você entrar no nosso canal do WhatsApp e também para você adquirir o curso online, tá bom? Aqui vamos colocar óleo novo hidráulico, substituindo o antigo que está ali, que estão vendo. Vamos colocar certinho. O retentor trocado está ali, óleo novo colocado na medida certa, tá bom? Tem medida para colocar, não é só sair colocando, tá? Não é o valor da nossa cabeça, tá bom? É um óleo hidráulico próprio para amortecedor. Então agora, ó, vamos fazer o teste do funcionamento das válvulas através desse movimento que ele faz aqui. Nosso mestre cuca. Esse é o homem. E agora o que vocês mais gostam de ver. A espaldinha acontecendo. Seguinte, o mostrador finalizado, pressurizado com o nitrogênio, como vocês vão ver agora, solda feita, retentor trocado, haste trocada, tá bom? Continua sendo o Nissan Versa, porém mais resistente, que é a maneira como a gente faz aqui, tá? Então, vamos bombear para mim, por favor, para a gente ver como está o caixa de pressão. Está aí, ó. O mostrador subiu normalmente, tá? Normalmente. Tudo funcionando normal. Dois anos garantindo esse amorcedor e você instalando na nossa loja, tá bom? Seguinte, e para você que quer comprar seu amorcedor e mora em outro estado que não é no Rio de Janeiro, é muito simples. No link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter o link do Mercado Livre, onde você pode receber esse amorcedor com um ano de garantia diretamente na sua casa, sem trabalho nenhum. É só clicar no link aqui embaixo. Então, família, vou deixar aqui nosso WhatsApp. Temos duas lojas, tá? Na descrição aqui embaixo vai ter as duas lojas, tá bom? Nosso Instagram, nosso YouTube, caso você não seja inscrito, tá bom? Nosso parceiro, caso você queira comprar batentes e coifas, só pesquisar no Instagram por o MaxFapComponente, tá bom?